Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Hora Certa. E hoje vamos aprender como ajustar, acertar ou configurar, cada um fala de um jeito, as horas do relógio Aqua AQ81. Vocês vão ver aí no vídeo que é simples e fácil. Então, sem mais delongas, se embora para o vídeo. É isso aí pessoal, então hoje vamos aprender como ajustar, acertar ou configurar a hora do relógio Aqua AQ91. Você vai vir aqui no mod, o light é luz, então você vai vir no mod e apertar 1, 2, 3, até que o segundo do relógio comece a pular. Aí você vem nessa chave de baixo, do outro lado e aperta uma vez, vai pular o minuto. Você vem na chave de cima e aí você acerta o minuto. Coloca, cada vez que você aperta, ele pula 1 minuto. Se você apertar e segurar, ele vai sucessivamente. Aí você para na hora que estiver, no horário que você quer. Acertando o minuto, quando ele já estiver certo, você volta de novo aqui na chave de baixo, aperta mais uma vez e vai pular a hora. Então você vem de novo na chavinha de cima e acerta a hora. Coloca no horário que você quiser. Assim você, cada vez que você aperta, é uma hora a mais. Acertando a hora, você volta de novo na chavinha de baixo, que vai pular o dia do mês. Então você vai colocar no dia que você quiser. Volta embaixo de novo que vai pular o mês. Aí você coloca no mês que você quiser. Volta embaixo de novo e vai pular o dia da semana, que é esse quadrinhozinho bem pequenininho que tem em cima do relógio. Bem em cima do display aí. Então ali você vai colocar no dia que você quer colocar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai colocar ali no dia que você quiser. Volta embaixo de novo. Começou a pular o segundo, volta no mod, aperta, parou o segundo. Seu relógio está acertado. É muito fácil, gente. Esse aqui, light, é a luz, né? Na hora que você quiser ver o dia da semana, você aperta. Esse de baixo tem cronômetro. Esse aqui, para você colocar cronômetro. Você pode colocar também para acertar para despertar. Aí você vai fazer a mesma função. Vem embaixo, acerta o minuto. Depois acerta a hora. E assim você vai acertando para colocar no horário que você quer colocar para despertar. Ok? É muito fácil. Vamos lá acertando a hora para despertar. Isso. Vou colocar no horário que eu quero. Agora vou acertar o minuto que eu quero que desperta, o minuto do alarme. Isso. Vou aqui no mod de novo. E ele vai parar. Está certo. Eu coloquei no horário que eu quero que desperta. Valeu, pessoal. Muito obrigado.